o microfone aqui que é o reservado gente do céu que perfeito viu que louco a gente tá aqui aqui tudo pronto pra gente a gente a gente é demais gente é muito tudo né eu já caí na minha cama do lado ninguém quer ir pra baia mais né